A bola de sinuca Ah, eu fazia ela com brilhinho antes aí, tá ligado? É, não, reflexo Brilhinho É... Não, pra deixar O papai pra desenho e o Igor é foda, cara A gente pegou um clima do outro Não, o certo é a bola 7, né? Não, é 8, cara É 8? A bola preta é 8 A bola preta é 7 A bola preta é 7 A bola preta é a puta que a gente pariu Não, a bola preta é 7 É a 7 que é a primeira É... Que é o maior, né? Olha aí Pera aí Mas no snooker americano Tem sei lá... Sei lá... Olha aí Olha aí Olha aí Heeeee... Quer ver a bola 8? Quer ver a bola 8 Grafão no céu Eu falei que o Renato era um dos caras que foi muito... Aqui, Renato, vovô punk, eu também sou vovô punk, cara. Aí, vovô punk, não sou vovô punk? É sim, não sou não. Aqui, uma reunião de vovôs punks, cara. Clemente... Clemente... ...Geleia... ...Vovô Jackson... ...Gravão. Gravão. Gravão. Só tem a meia-haria aqui. É, eles são igual. Eles são irmãos. Brothers. É um bocado. Não, peraí, peraí. 3, 6, 9, 12, 15, 18... O toilet é oito. Não... 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 Só tem que ir fundo, cara. 200, 200, porra. Nossa, ali... O Ariel falou pra entrar na sua cara. O Ariel não faz isso, cara. O Ariel não faz isso, cara. O Ariel não faz isso, cara. O meu amigo Ariel, cara. Ele falou, mas ele falou que ele... Pega só o lance de boqui. Não... O Ariel também é... Dois reais. O Ariel. É... Dois reais. Mas ela não existe, não existe! Pelo dia, ela pode todos os pedidos. Você é o único cara que pensa que tem ninguém no cabelo Eu vou levar ela Eu vou levar ela Olha o botão Botão Largo Dotão Largo Montagem Um opponent Amém. 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 em português, me falo um pequeno espanhol. Esta canção é para o general Manuel Noriega e seu amigo, George, Nazi, Ernesto Geisel-Bosch. Teo atrapalhão! Já vai na porfez! Já vai na porfez! Vem em cima! 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 Falei meu filho, não está nada batido, o nome é Gilles King assim. Aqui está o meu filho. Vem em cima! Vem em cima! Começa a uma novela para os caráter já. Vem em cima! Vem em cima! Vem em cima! Jesus apanho, eu não sabia! Jesus apanho, eu não sabia! Jesus apanho! Jesus apanho, eu não sabia! 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 Come on, come on Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Música 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.